Basta uma consulta rápida ao livro Orientação ao Centro Espírita para ver que o trabalho das cartas consoladoras não se enquadra no modelo de atividade idealizado pela FEB. Basicamente, as orientações que lá se encontram, a título de sugestão, modelam a prática da mediunidade em uma dinâmica baseada no socorro, na orientação e no alívio dos espíritos necessitados. Nesse modelo, a ideia predominante é a da assistência, ou seja, se colocar à disposição de quem se encontra precisando de ajuda. Ideia que predispõe se encare essas reuniões como espécies de unidade de pronto-socorro da espiritualidade. O Centro Espírita, portanto, seria componente de uma estrutura de trabalho muito mais ampla, no qual o que é feito seria apenas a ponta do iceberg. A crença nas descrições do espírito André Luiz condicionou o entendimento de que as reuniões mediúnicas estariam ligadas a instâncias superiores que, por sua vez, atendem ao organograma de colônias espirituais. Nesse contexto, o controle das comunicações orientado por Kardec passa a não fazer sentido, já que tudo leva a crer que esse controle não é necessário. Uma vez que é a espiritualidade a responsável pelas manifestações, caberia a ela o seu planejamento. Por se partir do princípio de que ela, a espiritualidade, sabe o que é melhor para a reunião, toda e qualquer iniciativa dos encarnados em relação aos espíritos teria um papel secundário, pois tudo o que é feito é feito à esteira dessa suposta estrutura organizacional do além. Portanto, no âmbito dessas reuniões, estudar as comunicações dos espíritos com os espíritos a partir da elaboração de perguntas metodicamente propostas por meio das evocações é algo que não faz sentido. Esclarecido isso em relação a esse modelo de trabalho preconizado pela FEB, voltemos às Cartas Consoladoras. Se engana quem pensa que o trabalho das Cartas Consoladoras conseguiu escapar dessa dinâmica religiosa de fazer espiritismo. Muito embora esse trabalho fuja em parte dos padrões institucionais, é válido dizer que a sua estrutura ainda se ressente dessa postura passiva em relação ao que os espíritos dizem. Postura muito bem ilustrada por Chico Xavier na sua famosa explicação de que o telefone só toca de lá para cá. Se essa explicação era utilizada pelo Chico e ainda hoje é repetida a fim de que se diminua a pressão, a cobrança em cima do médium, convenhamos. A explicação, além de ser kardecianamente contraditória, ela não elimina o fato de que a forma como essas psicografias são trabalhadas acaba fazendo com que se crie uma grande expectativa por parte de quem busca alguma mensagem. Não por acaso, centenas de pessoas são mobilizadas, movidas pela esperança, movidas pela expectativa de receberem alguma notícia dos seus entes queridos. Vale dizer, expectativa, que anda passo a passo com a credulidade excessiva. Mas a ignorância não é só uma característica do público que não tem embasamento teórico. Como esse tipo de trabalho também é igualmente baseado no fato de que a espiritualidade é que sabe o que é melhor, vejamos, não é só o público assistido que é deixado no escuro. Os próprios trabalhadores envolvidos com a mediunidade, os próprios trabalhadores, estes também não tomam conhecimento do que acontece. Por quê? Porque as comunicações, elas não são controladas. Assim como nas atividades tradicionais do centro espírita, a lógica é a da assistência, do amparo aos necessitados. Mas quem disse que estudar as comunicações impede que as pessoas sejam consoladas? Não impede. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fato é que a falta de controle acaba mantendo as pessoas numa situação de fragilidade. Fragilidade sustentada pela expectativa. Deixa eu explicar. Olha só. Se para cada centena de interessados em receber comunicação de entes queridos, apenas duas ou três pessoas obtêm algum retorno, como fica a situação de todas as outras? Dessa forma, é muito conveniente tirar o seu da reta através da explicação do telefone. Mas isso não muda o fato de que as pessoas continuam sem saber. Continuam sem saber e continuam esperando. Nesse contexto, entra outra explicação religiosa que é tão simples quanto cruel. É a explicação de que quem não recebeu é porque não teve merecimento. O que não é necessariamente verdade. Aliás, com base em que se pode dizer isso se nenhum estudo foi realizado? Nem precisa. Pois é uma explicação religiosa de quem não se coloca à disposição para estudar caso a caso. Se se estudasse com os espíritos seguindo a orientação kardesiana, muito provavelmente, muito provavelmente, se descobriria as causas do porquê não é possível a comunicação do ente querido da pessoa ao se estudar caso a caso, ou seja, ao se implementar as evocações, seguindo o controle proposto por Kardec das duas uma. Ou o espírito evocado se comunica ou se compreende as razões, as causas do porquê ele não se comunica. Razões que vão desde a falta de compatibilidade com o médium até a própria condição do espírito. Ou seja, são muitas as possibilidades, são muitas as razões que impedem que o espírito se comunique. Mas uma vez compreendida a causa, veja só, cada pessoa assistida passaria a ter acesso a informações que não só serviriam para moderar as suas expectativas, como também combateriam a credulidade excessiva. Ah, Rafael, mas atender um por um é impossível. Impossível não é. Tudo depende da dinâmica do trabalho. O trabalho é que não é estruturado em torno do controle das comunicações. E veja que em nenhum momento eu reduzi a questão a um problema de ser certo ou errado. O que eu estou pondo em evidência é que a forma de fazer espiritismo ensinada por Kardec leva a mediunidade por um outro caminho. caminho, caminho esse que até dispensa a necessidade de se criar toda essa movimentação que a gente vê em torno desses médiuns. Movimentação perigosa porque o torna o centro das atenções. O médium se torna o alvo de todas as expectativas. Por mais que se use a desculpa do telefone não tem jeito. É isso que acontece. O médium vira o alvo do assédio das pessoas. Inclusive, essa super exposição faz com que os médiuns passem a ser considerados detentores de qualidades excepcionais. Cria-se em torno da sua figura uma aura muito propícia à idolatria. Nesse sentido, poucos são os médiuns que não se deixam levar pela vaidade. Ainda mais se a mediunidade é posta em evidência através das redes sociais. Isso eu estou falando em relação aos médiuns de verdade. Pessoas sérias que fazem um trabalho sério. Mas eu não preciso nem dizer o quanto esse cenário é um prato cheio para os exploradores da fé que, por meio da fraude, enganam as pessoas que estão altamente predispostas a acreditar sem questionamento. Tudo isso poderia ser evitado ou, pelo menos, amenizado se se buscasse o caminho da mediunidade orientado por Kardec? Primeiro, porque se entenderia que a possibilidade, veja bem, a possibilidade de se obter mensagens de entes queridos está ao alcance de todos a partir do desenvolvimento da mediunidade no seio da família. Muitas vezes se tem dentro de casa um excelente médium de psicografia, ou seja, a busca por mensagens em outros lugares com outras pessoas já diminui bastante. Por quê? Porque aprendemos com Kardec a cultura das reuniões íntimas. Essa cultura compreende a implementação do controle a que estamos nos referindo. Porque, nesse contexto, a necessidade de estudo das comunicações é inerente ao fato de haver comunicação, que é exatamente o que falta nesses trabalhos das cartas consoladoras. Deixa eu abrir um parênteses aqui para deixar claro uma coisa. Veja só, quando eu falo em estudos, eu não estou me referindo aos grupos de pesquisa da mediunidade, esses grupos que submetem os médiuns a experiências para comprovar a veracidade do fenômeno. Não é disso que eu estou falando. Ah, Rafael, então você está falando das palestras preparatórias, daqueles estudos que são oferecidos durante, antes e durante o trabalho das cartas consoladoras? Não, não é disso que eu estou falando também. Eu não estou falando do estudo teórico acerca do espiritismo. Eu estou me referindo ao estudo do espiritismo prático. O estudo a que eu me refiro é o controle proposto por Kardec a toda a dinâmica de estudar as comunicações dos espíritos com os próprios espíritos através das evocações e das perguntas. Nós falamos bem a respeito disso naquele vídeo no qual nós ilustramos toda essa dinâmica através de um diagrama de fluxo. Eu vou colocar o link aqui na descrição, beleza? Então, fecha o parêntese, voltando. Olha só, o trabalho das cartas consoladoras só tem a ganhar em qualidade com a implementação desse modelo. É algo que eu estou colocando aqui para que a gente pense a respeito. O primeiro grande benefício é a quebra do paradigma religioso que faz com que uma multidão de pessoas se mobilize em torno dos médiuns. Isso já passa a ser contornado. Por quê? Porque a dinâmica do atendimento deixa de ser o ponto de partida. O ponto de partida passa a ser a dinâmica do estudo. A partir disso, é evidente que as pessoas poderão ser ajudadas. O atendimento, portanto, se torna uma consequência. Um outro benefício que eu já comentei é que, seguindo esse modelo, o modelo kardessiano, se inibe à iniciativa dos falsos médiuns, ou seja, se diminui o espaço para que haja fraude. Além disso, há duas dificuldades do espiritismo prático que acabam sendo mascaradas quando se parte dessa premissa de que a espiritualidade é que toma de conta. Eu estou me referindo à obsessão e à mistificação. Quanto mais passiva é a postura em relação ao que os espíritos dizem, mais esses problemas se tornam difíceis de serem detectados. Mas, Rafael, você está entrando em contradição porque, em outros vídeos, você já pôs em destaque um caso de psicografia e a importância desse trabalho das cartas consoladoras. Mas o que eu estou falando agora não se choca com o que eu já falei sobre isso. Tudo o que eu estou colocando em relação ao trabalho das cartas consoladoras é para entendermos que não basta liberar a prática mediúnica do molde institucional. Até porque, como eu estou demonstrando, se há libertação é pelo menos quanto à forma. No fundo, o trabalho ainda se ressente bastante do paradigma religioso. a reflexão aqui é no sentido de mostrar as possibilidades do paradigma kardeciano. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Escreva aqui embaixo o que você pensa a respeito do que eu falei. Beleza? Era isso, então. Até uma próxima. Valeu! Tchau!